Obrigado a todos que assistem os vídeos do canal Carlos Roberto Carlos Muitos de vocês que moram no Vale do Aço vão se surpreender com as informações deste vídeo Este é o contorno rodoviário BR381 Ao lado, a linha férrea da Vale Sim, é isso mesmo que você ouviu, linha férrea da Vale Os processos de prorrogação da concessão das ferrovias da Vale por mais 30 anos já foram firmados Os contratos da mineradora para a gestão das estradas de ferro Vitória Minas e Carajás venceriam em 2027 E com o aval da Corte das Contas serão renovados antecipadamente, indo até 2057 Mas não estamos aqui para falar da Vale E sim deste município que possui empresas com potencial de crescimento fenomenal para os próximos anos Setor 7 no bairro Alegre Você sabia que este setor possui duas grandes áreas industriais onde abriga mais de 60 empresas? Esta via recebe o nome de Rua das Indústrias ou Avenida 1 Você já ouviu falar o nome Mel Brás? Empresa instalada aqui Há anos esta empresa se destaca por oferecer mel com alto padrão de qualidade Com sabor incomparável Que vem conquistando cada vez mais mercados E fazendo a diferença na mesa do consumidor O produto de qualidade reconhecido internacionalmente faz da Mel Brás referência no mercado São toneladas de mel exportadas para os quatro cantos do planeta Sendo grande parte da produção destinada a Europa, Estados Unidos, Canadá e Ásia Neste setor pessoal, igual eu disse, é um potencial, uma coisa maravilhosa Mas eu não estou fazendo propaganda do município, não é isto A ideia aqui é mostrar essas curiosidades Eu, para te ser sincero, eu não sabia deste potencial Ter uma empresa como essa, por exemplo, é muito importante para a nossa cidade Olha, o vídeo ficaria muito longo se fôssemos especificar os produtos de todas as empresas nesse setor Emalto, Hidroquímica, Indústria e Comércio, Vantec Minas, Biscoito Irmãos Alvorada, Jova Marmoaria, Ramac, Indústria e Mecânica Todas instaladas nesse setor E tem mais empresas São aproximadamente 14 empresas que geram em torno de 350 empregos direto Vamos fazer assim Você pode contribuir com a página acrescentando os nomes de mais empresas Acompanhe essas imagens Você se identifica nesse pedacinho? Vai lá, acompanhe Acompanhe Jova Você consegue imaginar quanto tempo que essa empresa está instalada nesse local aqui na nossa cidade? Qual de vocês não tem uma pedra da jova em casa? Levante o dedo Agora estamos no setor industrial do bairro Limoeiro Aqui são aproximadamente 52 empresas A TSE Minas, Indústria e Comércio tem um projeto de expansão que irá gerar muitos empregos São empresários que acreditam no potencial da nossa cidade Como mencionar o nome de todas as empresas? Vamos fazer assim novamente Você vai deixar os nomes das empresas instaladas aqui no espaço para comentários Você pode me ajudar nesse vídeo Olha, a empresa mais recente instalada nesse setor é Aços União Na cidade de Bauru, São Paulo Esse conjunto de empresas nesse setor É interessante também porque facilita para os empregados que moram principalmente no setor 7 Você que está assistindo o vídeo Em qual dessas empresas você trabalha? Deixe aí nos seus comentários E você que mora nesse bairro, nesse setor Você sabia da quantidade de empresas instaladas nesse local? Como que você vê isso? Você mamãe, você papai Eu acredito que isso aí alega o teu coração Porque você sabe que é uma possibilidade do seu filho estar empregado amanhã Seu filho está estudando Gente, mais uma vez Eu não estou fazendo propaganda de cidade Não é isso Eu estou falando com você Que está assistindo este vídeo É bacana isso, né? Você saber que existe um futuro É hora de crescimento É hora de me nos dedicarmos Para que possamos ter um amanhã melhor Eu nasci na cidade de Timóteo Fui embora muito cedo Mas nunca tirei os pés dessa cidade Ora, eu fiquei 31 anos numa empresa da nossa cidade Trabalhando na empresa aqui na nossa cidade É gratificante E aí, você está gostando dessas imagens? Se você está gostando Deixa aquele joinha maroto Fim de tarde, está vendo? Eu particularmente, eu gosto dessas imagens E você, está gostando? Eu estou vendo um galpão Sinal de uma nova empresa Novas possibilidades Vão acompanhando as imagens agora Veja o setor 7, parte dele Agora, pessoal Uma informação quente O município de Timóteo Possui um projeto para a construção De um grande centro empresarial Neste local, lá na frente É uma área de amortecimento ambiental A zona de amortecimento É uma área estabelecida Ao redor de uma unidade de conservação Com o objetivo de filtrar Os impactos negativos das atividades Que ocorrem fora dela Como ruídos, produção Espécies invasoras E avanço da ocupação humano Especialmente Nas unidades próximas à área intensa ocupadas Neste local, somente empresas Com produção e serviços Que não causam impacto ambiental Poderão se instalar aqui São 50 hectares Um projeto futuro Contempla a construção de uma alça Interligando a LMG 760 A BR 381 Se você gostou do vídeo Não esqueça daquele joinha maroto Se inscreva em nosso canal E compartilhe com seus amigos No mais Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau